Alphabili Santana, ou apenas Alphabili. Com nome artístico, ele encontrou na arte uma paixão. Músico e blogueiro nas horas vagas, o fotógrafo itajaiense tem se destacado. Revistas importantes, como o National Geographic, já reconheceram o profissionalismo dele. Mas o desafio ainda é se estabelecer num mercado cheio de limitações. A arte como um todo sente os efeitos da falta de apoio. Sem recursos financeiros, muitos projetos acabam morrendo na praia. Antes mesmo do reconhecimento social. E o começo nunca é fácil. Eu já comecei, já estou há um tempo no mercado, mas eu sei muito bem o que eu passei para conseguir um pouco de respeito, notoriedade na minha profissão. São muitos Andrés, Biles e outros anônimos espalhados pelos 295 municípios catarinenses. Artistas que sonham com apoio, incentivo e alternativas para sobreviver ao mercado das artes. Que ainda sofre com a falta de incentivo financeiro e políticas públicas que possam atender a categoria. Uma luz no fim do túnel começa a brilhar. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa pode tornar esse sonho uma realidade. O Biles já está há quase 10 anos na estrada. O André começou no ramo de produção de vídeos publicitários para mídias sociais há cerca de um ano. Em plena pandemia, descobriu uma atividade que hoje é o sustento da família. Largou a antiga profissão de cinegrafista e editor para viver da criatividade da arte digital. Mas sabe bem o desafio em adquirir equipamentos sofisticados sem uma política de incentivo ou créditos com juros reduzidos para o setor. O maior desafio para quem está começando agora, além de você ter o conhecimento do que está fazendo, é você fazer o investimento em equipamentos. Muitas vezes as pessoas acabam desistindo do seu sonho, desistindo de abrir o seu negócio por falta de incentivos. De autoria da deputada Paulinha, a nova lei estadual vai promover a diversidade cultural, sustentabilidade econômica, inovação criativa, inclusão social e incentivo ao empreendedorismo. A proposta prevê ainda que o Estado promova produção, conhecimento, ampla divulgação, conceda formação aos profissionais e empreendedores criativos, fomente essa categoria, crie e adeque o marco legal para a economia criativa e institucionalize o setor. Será função do governo catarinense fornecer crédito ao setor produtivo e de comercialização com taxas compatíveis à realidade, Pesquisa e desenvolvimento tecnológico, assistência técnica, capacitação gerencial e qualificação profissional são apenas alguns benefícios garantidos pela nova legislação. A própria Fiesc já absorveu o conteúdo da nossa matéria e também já traça desenhos de estruturação de políticas públicas voltadas para a economia criativa. A nova lei catarinense contempla oito setores que possibilitam a instituição da política estadual de incentivo à economia criativa. No setor 1, expressões culturais tradicionais, indígenas, afro-brasileiros, artes visuais e artes digitais. Já no setor 2 estão as artes de espetáculos, dança, música, circo, teatro. O setor 3 engloba audiovisual, cinema, televisão, rádio e mídias sociais. O setor 4, publicidade e mídia impressa, livros, imprensa, publicações. No 5, o design de interiores, gráfico, joias, brinquedo e moda. O setor 6 inclui artes visuais, pinturas, esculturas e fotografias. No setor 7, sítios culturais, museus arqueológicos e bibliotecas. No 8, o tecnológico, desenvolvimento de softwares, aplicativos e jogos eletrônicos. A infinidade de atividades relacionadas à economia criativa pode ser percebida na contribuição econômica com o Brasil. O setor é responsável por um PIB médio de 3% e tem crescido, em cima disso, pelo menos 6% a cada ano. Mais riqueza, geração de emprego, renda e possibilidade de Santa Catarina ganhar mais visibilidade, por meio do olhar sensível da arte catarinense. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti